Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês como vocês estão, pior geração, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Eu estou porque hoje é aquele dia mais aleatório da semana O SBS, perguntas feitas por vocês, respondidas porque não tem gabarito nenhum Quer mandar outra pergunta pra aparecer aqui nos vídeos? É fácil, é simples Links aí na descrição, fixados no primeiro comentário, manda pra comunidade do canal O Mandra pro meu... Mandra, Mandra, Mandara O Mandara pro meu Instagram, aliás, quer conversar comigo? E chama no Insta lá o caminho mais fácil Então bora lá, responder essas dúvidas duvidosas Começando com a pergunta aqui do Lucas Silva Se eu acho que o Dragon é tapado igual o Luffy e o Garp Sim, me perguntam bastante como é que vai ser esse encontro do Luffy com o Dragon, né? Todo mundo imagina aquela coisa épica, aquele merda daquele diálogo Que vai fazer tremer as bases de todos os fãs Eu já acho que o Dragon... O Dragon vai fazer duas coisas Ou ele vai pôr o dedo no nariz Ou ele vai dormir, aquela bolha Eu acho que é uma linha bem interessante Caso isto venha a acontecer Então sim, eu creio que ele deve ser muito parecido com o Garp E com o Luffy vai ser um encontro pra lá Engraçado quando isto vier a acontecer Depois, claro, vamos ter explicações Momentos épicos Mas inicialmente, tenho certeza que o Oda vai colocar essa piada Pra fazer ele bem parecido com o Luffy, com o Garp sim Lester Crest fez uma pergunta aqui pra lá de difícil Em quais personagens que o Luffy enfrentou até agora Que o Zoro conseguiria derrotar? Definitivamente o Bug não conseguiria Porque o Bug caltera todos os espadachins do mundo Com exceção daquele pezinho dele dando sopa Mas depende, a sua pergunta é um pouco difícil O Zoro atual ou o Zoro no decorrer da obra assim como o Luffy? Porque se for no decorrer da obra Vários personagens o Zoro não conseguia derrotar Como o Enel, o próprio Enel mesmo O Zoro não tinha o controle e o domínio do Haki Pra conseguir acertar o Enel naquela época O Crocodile Tá, agora se formos pensar realmente Talvez no Zoro atual Eu acho que os únicos dois que o Zoro não derrotaria Definitivamente é o do Flamingo e o Katakuri Agora o Cracker Todos os outros erros de Jones Ele daria conta Com muita dificuldade Talvez por serem personagens, né Um pouquinho ali mais próximos Do nível do protagonista Colocados exatamente pra se criar A história central do protagonista Mas analisando bem Acho que esses dois seriam A de maior dificuldade para o Zoro Vamos lá O Platinum fez uma pergunta pra lá De interessante Será que o Fugitora tem a sua fruta desperta? Porque se analisarmos A habilidade normal da sua fruta Seria apenas criar pressão pelas redondezas Como vemos em alguns momentos em Grace Rosa Mas a fruta dele é tão pelona Que consegue puxar meteoros Essa habilidade talvez seja demais Para uma fruta não desperta E já que é uma Paraméssia Será que essa fruta tem já o despertar Ou criar meteoros? Pô, não é dessa, né? Não cria Ele puxa os meteoros A fruta dele não cria pressão A fruta dele é gravidade Tanto que ele consegue inverter ali O polo da gravidade E até mesmo flutuar, tá? A fruta dele é da gravidade Já é desperta? Não dá pra saber É bem provável que ele tenha sim A fruta desperta Ele puxar o meteoro É somente o despertar do seu fruto? Não É um golpe normal realmente utilizado O que o despertar faz? Todo mundo já está cansado De visitar essa parte Alteração de ambiente Ok? O que ele pode fazer? Talvez em larga escala Alterar a gravidade de todo o ambiente De edifícios Enfim Ele não muda a composição das coisas Como Luffy Como Katakuri E como Doflamingo Que apesar de não serem parecidos Que criam ali O Doff e o Katakuri Criam o material dos seus frutos E o Luffy já é borracha Temos uma coisa bem interessante aqui Com o Fugitora Que é a gravidade O Oda ele é muito inteligente Quando ele criou o despertar Tá? Por quê? Porque ele colocou que em raros casos Raros casos Frutos podem despertar E ele fez isso Obviamente Pra limitar E não ter essas perguntas De como seria o despertar Da fruta do Blueno Como seria o Despertar da fruta Do Bartolomeu Como seria o despertar Da fruta Do Das Bones Entenderam? Então é difícil falar realmente Porque o Oda Ele não vai revisitar Essas frutas Com despertar São frutas que por si só Já são muito poderosas Como a fruta Do Barba Branca Como é o despertar Como é a alteração de ambiente Sendo que a fruta A fruta já altera o ambiente por si Só com a pancada que você dá Arrachando o espaço Tá bom? Então a fruta do Fugitora Pode ser desperta? Talvez sim Vai ser explorado? Acho muito difícil Caso essa fruta desperte Temos sempre que pensar Nas dicas já dadas Pelo autor Sobre a mudança De ambiente O que vimos Com o Ixô fazendo agora Foi em pontos específicos Onde ele Com sua espada Consegue controlar A gravidade Ou numa cidade inteira Quando ele levantou tudo Perfeito? Aquilo pode ser o despertar Me deu um insight Aqui agora Quando ele levanta Todos os destroços Lá de Dress Rosa Ok? Aquilo realmente Pode ser parte Do seu despertar Aí sim Temos uma parte Mais interessante Bem mais plausível Não tão apelona Vamos lá O Hugo Santos Perguntou o seguinte Aqui Você acha mesmo Que a fruta do Barba Negra É a mesma do Zibak? O Barba Branca Não teria reconhecido O poder de seu ex-capitão Ao ver Barba Negra Utilizando? Curiosamente Durante o confronto Do Barba Branca E do Barba Negra Lá em Marineford Olhem pelo mangá Esta passagem Recomendo a vocês O Barba Branca Fica surpreso Quando seu poder É anulado Tá bom? Quando ele vê o poder Realmente do que A Yemim Noi pode fazer A surpresa somente Por isso Ou porque ele reconheceu Da onde vem esse poder Quando a fruta surgiu No navio Nas mãos de Sat Muitas pessoas não sabiam Qual era aquele fruto A não ser o Barba Negra Que teve acesso As informações Por conta da enciclopédia Das Akuma no Mi Barba Branca Lembra do poder? Sim Ele lembrava Como era o formato do fruto? Talvez não Talvez nunca tenha visto E não se importou com isso Ok? Mas nessa passagem De Marineford Existe Um ponto de surpresa Do Barba Branca Que pode ser reutilizado Futuramente Caso o Oda Queira reconectar Porque querendo ou não Ainda é um pequeno furo Nesse roteiro Quando teorizamos Que a fruta A Yami E a Menomi Pertencia ao Zebek Ok? Então deixem aberto Para vocês Teoristas Revisitem esta cena Da luta dos dois Lá em Marineford Vocês vão realmente Achar esse ponto De surpresa Do Barba Branca Ao presenciar Barba Negra Utilizando Os poderes Aconteceu um feito Incrível aqui No nosso SBS Que é uma pergunta De Hunter x Hunter Com bastante like E quem conseguiu esse feito Foi o próprio Jesus Cristo Que mandou aqui A seguinte pergunta Se o Hunter Conseguir manter a sanidade Quando infectado Com a doença Zobai Quão poderoso Esse usuário De Enem Seria se tornando Imortal Para quem não conhece A doença Zobai É uma das cinco calamidades Vindas diretamente Do continente escuro E quem contrai Essa doença Acaba se tornando Imortal O único Hunter Que vemos Realmente vivo Porque geralmente Quem contrai Morre Mas um que ficou vivo E quando se contrai Fica vivo Acaba se tornando Imortal Com a condição Que acaba ficando Louco Por que? Porque para sobreviver Fica cometendo autofagia Fica se comendo Literalmente E é assim Que essa pessoa Vive o resto Da sua vida Então foi meio que Preestabelecido Que a doença Causa a imortalidade Agora Se Se Vamos colocar um se Aqui Realmente Se contraísse A doença Zobai Se tornasse mortal E pudesse Atingir limites Inimagináveis Temos um bom Exemplo Don Freaks Que está há 300 anos Vivendo lá No continente escuro Talvez por conta Do arroz nitro E não por conta Da doença De Zobai E que definitivamente Deve ser aí O personagem Mais forte De Hunter Hunter Quando foi por fim Apresentado Porque eu acho Que ele é meio que A representação Do Raizen De Yu Yu Hakusho Então não teria limites O cara poderia Treinar infinitamente Colocar restrições E mais restrições Ali Para realmente Se tornar O ser mais Poderoso De todos No mundo Dos caçadores Zoro Senpai Perguntou o seguinte Existe a possibilidade De Shanks O Ruivo Treinar Luffy Na questão Do Haki Já que ele é Dono de um Dos maiores E mais poderosos Haki Do Conquistador De toda a série Existe todo Esse contexto Do Ruivo Seguir dois caminhos Mais para o fim Da obra Após o arco Dos Yonkos Ele pode ser Realmente Um inimigo Para o Barba Negra E não ter tanto Contato com Luffy Ele pode se tornar Uma espécie De antagonista Para o Luffy Antagonista É diferente De inimigo De vilão Isso seria Talvez um teste Para ver se realmente O Luffy Está pronto Para se tornar Rei dos Piratas Então se pararmos Para pensar Um pouquinho Faz sentido O Ruivo Treinar o Luffy Em alguma questão De habilidade Temos que lembrar Da promessa Do Luffy Que algum dia Ele iria superar O Shanks Tá bom Eu não sei Se o Luffy Chegaria Para o Ruivo Ainda fraco Eu acho Que o momento Do encontro Deles Vai ser Quando o Luffy Realmente olhar Para o Ruivo Como um igual Ou como Além disso Tá Mesmo assim Não é Não dá para descartar Realmente que o Luffy Seja treinado Pelo Ruivo Mais a frente Temos o Dragon Ainda na jogada Talvez possa Ensinar alguma coisa Para o Luffy Mais a frente Temos Temos Elbaf Que talvez role O mini arco Onde ele aprenda Um pouco mais Do Haki Do Conquistador Ok Pode ser o Shanks Pode As probabilidades Talvez sejam Um pouco mais baixas Devido a promessa E a toda essa coisa Que envolve O mistério de Shanks O pirata Que ele foi falar Com o Gorosei O Barba Negra Enfim Não sei se sobraria Tempo E se seria muito maneiro O Shanks Ensinando algo Para o Luffy Porque ele já ensinou O que ele tinha Que ensinar Desde o começo Ele ensinou o Luffy O que é realmente Ser um pirata Então agora o Luffy Tem que descobrir Por conta própria Como superar Aquele que é O seu ídolo Tá bom? Breno Esteixo Perguntou o seguinte Aqui Quem poderia assumir A liderança Do Mundo Grandpista Após a queda Do Governo Mundial Pergunta muito legal Afinal sabemos Que vai chegar o momento Em que o exército Revolucionário Vai derrubar O Governo Mundial Eles vão acabar Com a Marinha Vão acabar com o governo O Governo Mundial Eu duvido muito Que eles acabem Realmente com todo Esse conceito Quem poderia assumir Talvez Alguém dos 20 Reinos Que se desmembrou Dos Nobres Mundiais Que a própria Vivi Temos também Os Homens Peixes Que vão vir Para a superfície E vão fazer parte Também Dessa nova ordem Que eles estão criando Para o mundo Após a queda Dos Dragões Celestiais Ok? Não foi muito explorado ainda Quem são Como realmente é Todos os 20 Reinos Que participaram Da queda Do Reino Antigo Mas também é bem provável Que Quando se chegar A Leftail O Reino Antigo A verdade ser revelada O povo daquele Reino Volte Entendeu? Então pode ser Que realmente Alguém venha A ficar no comando De tudo Joy Boy Quem é Joy Boy? É Luffy? Não é? Tá muito puxando Para ser o Luffy Mas ainda tem Esse ponto de interrogação Se vai ser ele Eu duvido Que o Luffy Sente no trono Do centro do mundo E queira comandar Quando você tem O mar inteiro Para explorar Novas aventuras Mas pode acabar Rolando alguma coisa assim Talvez Vivi Seja uma bem qualificada Para estar assumindo Esse cargo Frente ao novo Governo mundial Que vai ser criado Ou realmente Essa coisa Temos o País do Ano Talvez um novo Conselho formado E com isso Elegendo uma pessoa Que fique por um Período Cuidando de todas Essas coisas Sei lá Um primeiro ministro Um governante temporário Marcos Felipe Perguntou o seguinte aqui Será que os planetas De One Piece Que vimos do globo De Ohara Pode de fato Ser outros mundos Com novas histórias E segredos Muito parecido Com o que vimos No final De Torico Olha você Fez essa pergunta Agora e realmente Me deu um insight Aqui Veio uma coisa Na minha mente E quem sabe Após o Luffy Explorar todo o mundo Ele não decida Fazer uma aventura Espacial E ir para novos mundos Também continuar A sua exploração Nada impede Realmente que existam Outros planetas E devem sim Existir Talvez o globo De Ohara Pode ser a representação Deles Como pode ser Também a representação Do que eu já disse No SBS Anterior Quando se pensava Que o sistema solar A Terra Era o centro Do sistema solar Então tudo girava Em torno da Terra E por isso Aquela representação Do globo De Ohara Mas nada impede Sim De continuar Essa aventura espacial O mundo invertido Perguntou se o Shanks Perderia para o Apu Por não conseguir Tampar os ouvidos Quando ele atacasse Por falta de um braço Que piada de mau gosto Essa Não faz isso com o Shanks Não Curiosa Sim Ele se daria muito mal Mas É o Shanks O Shanks deve ter Uma velocidade Para lá de absurda Pegue no começo Da obra A velocidade Em que ele se moveu Para salvar O Luffy Lá do Rei do Mar Então duvido muito Que o Apu Conseguisse apertar Uma tecla Da sua música Para realmente Afetar O Shanks Temos que pensar Um bom exemplo Com os piratas O Ruivo Não foi nem citado O Shanks Foi piratas Do Ruivo Foi o próprio Kid E o Kid Tem um poder Para lá de curioso De magnetizar as coisas Então ele pode Tomar espadas E armas E a tripulação Do Ruivo Só vimos pistolas E espadas Ele perdeu um braço Então a galera Lá é muito rápida Lucky Ru É rápido Bem back Max se moveu Perto do Kizaru O Kizaru Opa Entendeu Então Se o Shanks Deixar realmente O Apu Fazer isso Sim Ele se daria mal Mas meus amigos Eu duvido muito Que o Apu Conseguisse soltar Uma nota musical Na presença Do Ruivo Até porque Temos Essa coisa Da distância Então você pode Evitar os ataques Do Apu Apenas Se distanciando O Doutor Dourado Fez uma pergunta Bem interessante Shanks Pode ser irmão De Portigas De Rouge Que outro motivo Ele teria para estar Na Vila Fucha Se não fosse Procurar Pelo Ace No futuro O Ace Acabou indo Encontrar E conversar Com o Shanks Sobre o Luffy E acabou recebendo Esta notícia Ou talvez O Shanks Percebeu Que seria indiferente Para o Ace Pois o mesmo Valorizava mais Os laços Que criou Com o Luffy Ao longo Dos anos A primeira parte Da sua pergunta De Rouge Ser irmão Do Shanks Faz bastante sentido Afinal Como o Shanks Foi parar Dentro do navio Do Roger Não temos Qualquer indício Do Shanks Antes dos seus 10 ou 11 anos De idade Pode ser filho Do Zebeck Pode Pode ser Novo Mundial Pode Mas também pode ser Irmão da Rouge Tá Por que O Roger Temos até Temos até Essa passagem No final Do Phil Stampede Essa conversa Do Roger Com o Rayling E também Dentro do mangá Que após ele chegar Em LFT Ele disse Que o seu filho Seria O rei dos piratas E o Ray Até briga Você nem tem filho Nem nada E curiosamente O Roger Após Deixar a tripulação Nesse período De um ano Que ele conquistou O tesouro One Piece E foi executado Ele conheceu a Rouge E foi quando Ela engravidou Do Ace Nesse período De um ano É um período Muito curto Então talvez O Roger Já tivesse Um conhecimento Da Rouge Que pode ter Essa conexão Ok De ser Irmã mais velha Do Shanks Faz sentido A primeira parte Da sua pergunta A segunda parte Realmente do Shanks Estar na Vila Fuxa Atrás Do Ace Eu acho que não Porque naquela conversa Entre o Ace E entre o Shanks Ficou bem evidente Que o Shanks Não sabia Quem o Ace era Ok Só ficamos Realmente sabendo E assim O mundo também Que o Ace era filho Do Roger Quando O Sengoku Anunciou isto Para todo o mundo O único Que sabia Com toda certeza Era o Garp Talvez A da Dan Só Fora isso Realmente eu acho Que nenhum dos piratas Do Roger Tinha esse conhecimento Que o filho De Gold Roger Ainda estava vivo Porque senão Eles teriam ido Ajudar o Barba Branca Porque tinha toda Essa amizade Dos piratas Roger E dos piratas Barba Branca Ok Então a primeira parte Faz sentido É uma teoria interessante A segunda parte Eu acho que realmente não O Adriano Santos Mandou uma pergunta Que eu recebo Bastante Que a fruta original Do Barba Negra Pode ser a fruta Da assimilação E com isso Ele assimilou Dois de seus irmãos E agora ele pode Ter mais Akumas No Mi No seu corpo Ou seja Três Akumas No Mi Por conta Desse possível Fruto da assimilação Recebo muito Muita esta pergunta E muitas pessoas Se esquecem De uma pequena passagem A resposta Meus amigos É que não Ele não tem a fruta Da assimilação Esta fruta Já está Com os filhos Da Big Mom Os dez irmãos A fruta da assimilação Está com eles Se lembrem Que o poder De um deles É realmente assimilar Todos os irmãos E se tornar ali Meio que uma espécie De gigante Então isso Encerra o caso O Barba Negra Não tem a fruta Da assimilação Já está com outra pessoa Tá bom O Bruno Prates Fez uma pergunta Aqui Muito legal Por que aparentemente Só existem Lâminas negras E não pistolas Bastões JTs Nunchakos E outros tipos De armas Que adquirem este aspecto Se considerarmos Que se tornam negras Por serem imbuídas Com aqui Durante muito tempo Não faz sentido Não termos Outras armas Calma Não sabemos ainda Como surgem As lâminas negras Se realmente Somente imbuindo Aqui tem alguma outra Coisa por trás É a teoria mais aceita É a teoria que eu gosto Também Vamos lá Pode existir? Eu acho que pode Tá? Porque se pegarmos As doze Armas lendárias Elas não seguem Um padrão De serem todas Doas katanas Pegue a Yoru Do Mihawk Pegue a Murakumiri Do Barba Branca E peguemos a Shodai Kiteto Que até agora É a única katana Realmente Das doze lendárias Então se vocês Olharem Vão ver que as armas São bem diferentes De umas Para as outras Porque não podemos Ter armas diferentes Entre essas doze Porque são as Armas lendárias As doze armas Feitas por Armeiros lendários Faz sentido Que no meio delas Tenhamos talvez Pode existir sim Pelo menos Nas doze lendárias Pode existir Essa diversidade De armas Agora a parte De se tornarem Negras Cara também faz sentido Quem sabe Uma pistola Realmente possa Tá Quem sabe O outro explode isso Eu adoraria Ver realmente Expandido Não somente Para lâminas E entrando em Outros tipos De armas Seria uma coisa Muito legal Se realmente Seguir Para essa linha Uma pergunta Bem inteligente Bem curiosa E que fica aí Para os fãs Teorizarem Podemos ter Outros tipos De armas Negras Porque falamos Sempre as lâminas Negras Mas se tiver Uma pistola Se tiver Uma JT Igual a do Smoker Negra Fantástico Muito interessante Então é isso aí galera Bastante pergunta Respondida Se a sua não apareceu Não desista Continue mandando Aliás Quer conversar comigo Quer tirar sua dúvida Me chama no insta Que por lá Eu sempre respondo Estou falando Seríssimo Se você mandou Tua pergunta Se você assistiu Esse vídeo Chegou até aqui Muito obrigado Meus amigos É isso Até os próximos Valeu por assistirem Fui Tchau Tchau